Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, você virou esse vídeo, esse vídeo está aqui no Redmi Note 1 para jogar Beto Prime e ver se vai rodar bem ou não vai desaparecer aqui, então, vai ver né. Lembrando que eu nunca joguei esse jogo aqui, então, eu vou saber agora se é fácil ou não de jogar, né, e vou aprender agora junto com vocês. Vou iniciar a partida, mas não sei de boa. É o jogo muito legal, gente, aí ele está rodando bem, vizinho, sem nem, sem acabamento, sem nada. Vamos lá, vamos lá. na verdade, me encerro, me encerro, me encerro, yes Double kill, Kingslight Double kill Triple kill Triple kill Hehehe Um 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 Shock therapy E é isso gente Eu devo pra vocês ter uma ideia O jogo roda assim, roda até legalzinho aqui Não trava nem nada Eu não sei jogar mesmo Então foi o seu vídeo, deixe você, compartilhe, inscreva-se E mate o seu link para não perder os nossos vídeos Obrigado a todos vocês, todos são incríveis Então tchau e até a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma